Salve meus cabeçudos maravilhosos, como vocês estão? Tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal do Big Head Ryzen, eu sou o Cabeça E hoje saiu o gameplay do novo Call of Duty Vanguard Que eles já falaram que sairia no começo da semana Não vi ainda, como de praxe, vou pegar, vamos olhar junto, fazer um react Não vi nada antes, pra gente ver se a gente se surpreende com o trailer Se não, não teria graça eu já ver antes e depois gravar pra vocês Então, não sei nada porque eu não vi nada, vamos ver Sem enrolar mais que isso, vamos nessa, vamos ver se tá bacana Tô louco, maior modo Assassin's Creed Beleza, tô até checando aqui se tá no Tá no máximo, né? Se tá bonitão Opa, metranquosa Ó o olhinho dela assim Vai Tá legal a parte aérea do game, hein? Apareceu fluidão o pedaço de gameplay que apareceu ali Nossa senhora Ué, você não tá vendo outro Call of Duty? Caramba Tomara que a campanha seja muito boa Opa, 3G gameplay Nossa senhora Nossa senhora Nossa, que louco esse final Novembrão, 5 de novembro Ah, compra antes e a gente ganha o acesso antecipado ou open beta no play Black Ops, Cold War e Warzone E vai ganhar isso aqui Nossa, sim Inicialmente já pirei, né? Achei muito louco Tomara que seja bom Eu não sou um fã nato de Call of Duty Mas tem uns que eu acabo jogando e eu acho muito bom Outros não tanto Agora vamos ter que esperar sair pra ver, né? Espero que a campanha seja muito massa Pareceu bonitão, fluidão Vamos ver quando lançar É... bacana Deixa no comentário o que vocês acharam do vídeo Se vocês acham que esse COD vai ser bom Se acha que não Só vai ser mais um Porque os caras lançam todo ano também, hein? Então às vezes eles acertam a mão Às vezes não Deixa no comentário se vocês gostaram Se vocês são fãs de Call of Duty Gostaram desse Acha que esse vai ser bom Enfim, deixa no comentário aí Que eu vou respondendo vocês É isso aí Espero que vocês fiquem todos muito bem Até o próximo vídeo Valeu!